Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, é o seguinte, estou trazendo aqui rapidamente um vídeo repostado, tá bom? Que é o solo de duplicar lá na boate, continua funcionando, tá bom? Tenho bastante novidade para hoje aí, então eu não vou perder aqui tempo já, do mesmo jeito, então eu vou repostar um vídeo aqui que está funcionando de duplicar solo na boate, pelo jeito aí tinha algumas pessoas com dificuldade no método de ontem, estava expulsando, mas é só continuar galera, funciona de boa, faz bem rapidinho, tá bom? Enfim, então vamos lá, então galera, eu vou deixar vocês com vídeo, tá bom? De duplicar solo na boate, já tá bom? Eu já gravei, vou só repostar para vocês e já estou fazendo outros tipos de vídeo aqui que é conteúdo top, como sempre para vocês, fechou? Então, tá bom galera, fique com o vídeo, um grande abraço e é nóis, e até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto. Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando o carro solo rapaziada, é exatamente isso. Galera, temos aqui uma nova versão, tá bom? Que é uma versão de duplicar qualquer veículo, beleza? Só que agora a gente não vai usar o fliperama, correto? Vamos usar a boate nesse método aqui rapaziada, beleza? Então, primeiro de tudo, vamos fazer uma sessão de convite, beleza? Para ficar tranquilão, relaxado ali, sem ninguém incomodar, fechou? Galera, aqui em configurações controle, lá no modo história ou lá no criador, vocês vão ter que ter um modo de mira diferente. Então, eu coloquei trava completa e eu vou seguir amigos que tem mira livre assistida. Se você tem amigos com trava completa, você segue amigos com mira livre assistida. Então, você vai ter que ter o erro de mira, tá bom? A gente vai usar o teleporte de missão, tá? E aí, a gente vai precisar usar também lá na boate também para fazer o método, beleza? Galera, é o seguinte, para fazer esse glitch aqui, a gente vai precisar do bunker e do centro de operação móvel, beleza? E da boate. E como que funciona aqui, irmão? Então, é o seguinte, ó. Eu tenho uma boate aqui, tá bom? Na minha boate, são quatro garagens, entrada de serviço, B1, B2 e B3, tá? B1, não, peraí. B2, B3 e B4, beleza? Que são onde a gente pode colocar. Então, entrada de serviço é uma vaga só. B2, B3 e B4 são, né, 10 vagas por garagem ali. A gente vai pôr um carro gratuito lá na entrada de serviço, tá bom? Então, aqui nos armazém, ó, tá certo, galera? A gente temos as garagens, tá bom, galera? Então, a gente vai precisar ter as garagens aqui e a gente vai pôr um carro gratuito lá na entrada de serviço. Aquele carro a gente vai perder e a placa dele passa para o carro duplicado, tá certo? Então, a boate a gente tem, beleza. Já temos a boate, colocamos um carro gratuito na entrada de serviço e a gente vai ter que ter o bunker, tá bom? Bunker, todo mundo já tá ligado, beleza? Vamos ter que ter o bunker, após você comprar o bunker, você vem aqui na Warstock, vai vir aqui em centro de operação móvel, compra ele. Aí no espaço 2 você deixa oficina de armas ou módulo vazio, beleza? Se colocar oficina de veículos e armas não vai dar certo, porque aí não vai ter como colocar aqui no espaço 3 o armazém pessoal de veículos. É necessário, tá bom? Então, aqui dentro a gente deixa o carro que a gente quer duplicar. Ó o Easy, a Slavan, tá bom? Eu já peguei, ó, o meu carro tá ali, tá bom? Apareceu alguém ali, só apareceu o barulho de escrito, mas não apareceu o nome, né? Mas beleza. Galera, aqui é o seguinte, ó, ele tava ali dentro, tá bom? Eu acelerei ele e coloquei ele aqui, beleza? Pode deixar aqui. O Easy ou a Slavan ou qualquer carro lá da BN. O Easy, esse carro aqui é o que vale mais aqui, tá bom? Pra você vender as cópias, 1 milhão e... 1 milhão e 800, 1 milhão e 900, dependendo da turnagem, chega quase 2 milhões aí, tá bom? A Slavan também dá pra mudar. Esses dois veículos, o Easy, que é esse aqui, e a Slavan, você compra lá no site da Arena War. Leva lá dentro da Arena War e tuna. Os da BN você compra e leva lá na loja da BN, beleza? Galera, a gente vai ter que ter uma outra opção aqui, pra gente poder fazer o esquema aqui do teleporte de missão. A gente vai precisar habilitar aqui no mapa, tem aquelas missões azuis, tá bom? Pra gente poder fazer o teleporte, beleza? Porque o bunker da boate fica um pouco longinho, então... Ah, irmão, eu não quero fazer o teleporte, dificultou a minha vida. Então pega um buzzard ou um carro de rua e vai até o bunker, tá bom? Buzzard é veículos do chefe. Vira chefe e solicita o buzzard, tá bom, galera? Vem aqui, pra quem não sabe, tá bom? Chefe, veículos de chefe aqui, tá bom? E você solicita o buzzard, tá? Aí, ó, ele apareceu lá, tá vendo? Você vai com ele. Se a gente chama um veículo pessoal aqui, o carro que tá dentro do bunker vai sumir. E não é isso que a gente quer. Então, galera, a gente precisa habilitar essas missões azuis aqui, tá vendo aqui no mapa? Então, como que a gente habilita? Vai vir aqui no menu de interação, opções de ocultar, serviços. Todos os serviços a gente deixa personalizado e os demais em exibir, beleza? Assim vai aparecer essas missões aqui no mapa, tá vendo? Tá vendo essas missões aqui? Beleza, então a gente vai fazer o que agora? A gente vai dar um teleporte para a... perto da nossa boate. Tem uma missão aqui perto da minha. Então, eu vou teleportar perto da minha boate. Você teleporta pra uma missão perto da sua boate, beleza? Então, eu vou tá seguindo aqui. Opa, primeiro vamos hospedar. Ah, vou seguir um amigo que eu já sei que está com o modo de mira diferente. Eu já testei, tá bom? Então, eu vou seguir ele, beleza? Esse método funciona para o Xbox e para o PS4 também, tá? Confirma a primeira e cancela a segunda. Vai dar o erro. Eu vou ser expulso e vou aparecer pertinho, né? Vou aparecer bem no ícone da missão, tá bom? E aí eu vou correndo lá para a minha boate, beleza? Então, bora lá. Galera, a gente vai entrar aqui, ó. Na entrada de serviço, tá bom? Aqui, ó. Entrada da sua boate, né? Que é a parte ali onde a gente consegue colocar um carro. É exatamente aqui que a gente precisa deixar o nosso carro gratuito, tá bom? A gente vai fazer um bug com ele, tá? Então, a gente perde ele e o carro lá do bunker, ele duplica com a placa desse carro aqui, uma moto ou qualquer outro veículo que vocês queiram colocar aqui, precisando que vocês vai perder, tá bom? Então, o glitch que duplica com placa limpa é um ótimo glitch, tá bom? Então, esse é o carro que eu vou perder. Deixa ele aí. Vamos entrar aqui, tá bom? Na parte da nossa boate. Tem a sua boate ativa, beleza? Deixa ela ativa aí para a gente poder fazer o bug, tá bom? Entrou aqui, beleza? Balada está estralando, tá bom? Então, a gente vai vir aqui na parte do balcão, beleza? Galera, como eu fiz um teleporte, tá certo? O que que acontece? A gente já fica bugado, tá bom? A gente já fica bugado, beleza? A gente vai fazer o seguinte, galera. A gente precisa entrar atrás do balcão. Como que a gente faz? A gente vem aqui, tá vendo? O balcão está ali. A gente vem aqui e vamos entrar aqui dentro do balcão, né? Vamos entrar porque é a nossa boate. Então, vem aqui nesse cantinho aqui, beleza? Servir uma bebida. Então, ótimo, tá bom? O que que a gente vai fazer? A gente vem e vamos seguir o amigo com o modo de mira diferente, beleza? Vamos seguir ele aqui. A gente confirma a primeira e cancela a segunda. Pode ir lá na opção de comandos também, tá bom? Ou na comunidade, se estiver lá no PS4 do canal Irmã no Games, tá bom? Confirma a primeira e cancela a segunda. Beleza, tá? Que isso? Deixa eu ser outra mensagem. Vamos dar uma setinha para a direita aqui para poder servir uma bebida. Ele vai ficar parado com as mãozinhas assim, ó. Agora aperte Start, GTA Online, vai vir aqui em Kit Criminal. É necessário toda vez fazer isso, tá bom? Então, no Kit Criminal, Serviços, Jogar Serviços, Criado pela Rockstar. Vai vir aqui na Arena World, a primeira, tá bom? E quando a gente clicar, vai acontecer esse erro aqui. Beleza, estamos congelados. Agora aperte Start. Vamos vir aqui em Pacote Tubarão. Quando a gente acessar o Pacote Tubarão, a gente desbuga e fica com o menuzinho ali do bar, tá? E agora a gente volta lá no carro onde a gente deixou ali, na entrada. Como eu falei para vocês, tem a entrada de serviço onde a gente deixa o carro. Então, é necessário a gente deixar o carro ali que a gente vai fazer um bug nele agora, tá? Para poder fazer ele desaparecer e aí vai dar certo aí a duplicação, tá bom, galera? Essa parte é um pouco chatinha, como eu falei ontem para vocês no outro vídeo. Então, prestem atenção aí para ver se vocês conseguem acertar, beleza? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou apertar Y para entrar no carro. Quem estiver no PS4 é o triângulo, tá bom? Assim que ele entrar no carro, eu vou fazer o que, galera? Eu vou fazer diferente hoje. Eu vou sentar. Quando sentou no banco, eu vou apertar seta para a direita e acelerar, tá bom? Quando der a tela preta, eu aperto mais umas duas vezes, três vezes seta para a direita, beleza? Ó, ele vai entrar no carro, tá bom? Ele sentou. Seta para a direita e acelero. Agora seta para a direita, seta para a direita. Tudo der certo sem carro lá fora. Galera, beleza. Aqui é o seguinte, aparecemos aqui. Às vezes aparece o carro que dá uma piscada, às vezes não. Tá bom? Beleza. Galera, se vocês erram, apareceu com o carro, vai tudo de novo. Vai ter que ir lá no bunker, né? Deixar o carro lá do lado de fora e tudo. Enfim, ele é chatinho essa parte, beleza? Então, passei uma melhor dica para vocês verem da melhor forma aí. Vocês já estão treinados de ontem lá no fliperama. É no mesmo esquema, beleza? Então, agora eu vou apertar Start. Vou vir aqui em... No mapa, tá bom? E vou me teletransportar lá para o meu bunker, aonde eu vou fazer o bug, né? O bug não. Na verdade, já acabou o bug. Agora eu só vou entrar no carro, tá? Que está lá dentro do bunker. Como eu não apareci com o carro aqui fora, já deu certo. Mas está chatinha essa parte, tá bom, galera? Está chatinha. Eu tentei várias vezes aqui, tá bom? Para conseguir parecer sem o carro, tá certo? Então, mesmo esquema. Vamos subir no serviço perto do nosso bunker. Confirma a primeira e cancela a segunda. A segunda é quando a gente segue um amigo. E aí dá o erro. A gente aparece bem perto aqui do serviço, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar no bunker, tá? E vamos duplicar o carro, beleza? Pessoal, então aqui é o seguinte, ó. Aparecer aqui, o carro está aqui, beleza? Vou entrar no carro. Ele vai pegar uma nova matrícula. Eu estou fazendo com um carro que tem morteiro atrás, galera. Não vai dar para mostrar, mas se você estiver com um carro que tem placa, você vai pegar que vai pegar uma nova numeração. Vem até o centro de operação móvel, seta para a direita. Vai dar mais em lotado. O carro que está aqui dentro vai para lá, para a vaga, tá bom? E aí, esse carro aqui é o carro duplicado, tá? Ele é o carro duplicado já e está salvo, beleza? Para continuar duplicando, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Vai ter que tirar o carro que está lá, tá certo? Lá na vaga. É um Easy que está lá agora na vaga de entrada. Só tem uma vaga. Então, retire o carro que tem lá. Coloque um outro veículo gratuito lá. Beleza? Vem aqui, larga o carro aqui dentro do bunker, tá bom? Para vocês saírem, galera, tem três formas. Ou vocês saem com o centro de operação móvel ali e retornam ele lá fora. Se para vocês no mapa estiverem aparecendo as missões como para mim, daqui eu já vou, mando o teleporte lá e saio. E já vou lá na minha boate, tiro o carro de lá e vou fazer o processo de novo. Ou vocês seguem um amigo com o modo de mira diferente, confirma a primeira e cancela a segunda. Aí vai dar para sair lá fora, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É uma boa alternativa para quem não tem o fliperama. O fliperama fica mais perto do bunker, está mais rápido. Mas se você não tiver o fliperama, você consegue duplicar também com esse método aqui da boate, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like para dar aquela fortalecida. É só isso que eu peço para vocês. Se você chegou aqui, a primeira vez gostou do conteúdo, se inscreve e deixa o like, beleza? Tamo junto, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.